O Papa Francisco falou sobre a eleição do Brasil agora pela manhã lá na Itália. O Papa Francisco disse, Nossa Senhora Aparecida, proteja e cuide do povo brasileiro. O Santo Padre, isso aqui é notícia da Agência de Notícias do Vaticano, o Santo Padre recordou durante a audiência geral dessa quarta-feira no Vaticano a beatificação da menina Benigna, Gardoso, lá no Ceará, na cidade de Crato, no Ceará. E aí ele pediu à Nossa Senhora a proteção para o povo brasileiro. Disse ele, abre aspas, peço à Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro, que o livre do ódio, da intolerância e da violência. E esse direcionamento ao povo brasileiro pedindo, alertando em relação a isso, nessas vésperas de eleições. Como é que você interpreta essa fala aí do Papa Francisco chamando Nossa Senhora Aparecida, que também foi alvo de campanha do presidente Jair Bolsonaro em Aparecida no feriado aqui de Nossa Senhora? Fabílio, eu vejo essa manifestação do Papa quase como uma declaração de voto. Parece que ele está fazendo uma declaração de voto contra o Bolsonaro. Claro que nós recordamos que ainda outro dia estava o presidente com o seu secto a desrespeitar o dia da padroeira do Brasil, de Nossa Senhora, lá na Basílica, bolsonaristas vaiando o bispo que cuidava da homilia naquele dia, bolsonaristas exibindo latas de cerveja, agredindo cinegrafistas, equipes de reportagem fora da Basílica. Quer dizer, aquela ruaça toda. E o Papa vem agora dizer que pedir a proteção de Nossa Senhora para livrar o Brasil do ódio, intolerância e da violência. São três vocábulos que são frequentemente associados ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. A difusão do ódio, da intolerância. Agora mesmo tivemos um episódio relacionado a um aliado do presidente, o Roberto Jefferson, que recorreu à violência armada para resistir a um mandado de prisão depois de ter ofendido uma ministra da Suprema Corte. Quis-me parecer, Fabíola, que o Papa quase empurrou o eleitorado para o lado oposto do Bolsonaro. Quero crer que se o Papa fosse brasileiro, ele não votaria no presidente, não.